Aqui quem fala é Mário Moreira, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Venho aqui manifestar publicamente a posição da Fiocruz como uma das maiores e principais instituições de ciência e tecnologia em saúde do Brasil pela manutenção da RDC 46-2009 da Anvisa, que propõe a proibição da fabricação, da importação, da comercialização, da distribuição e da propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar. Saliento que o tabagismo é uma das doenças considerada a maior causa evitável isolada de adoecimento e morte precoce em todo o mundo. Ressalto que o tratamento das doenças tabaco-associadas custa aos cofres públicos R$ 125 bilhões ao ano. Não há no mundo evidência suficiente que aponte que o cigarro eletrônico reduz dano. Ao contrário, o que é conhecido é que estes dispositivos trazem vários problemas à saúde que vão desde a geração de dependência a doenças respiratórias, envenenamento e queimaduras causadas por explosões. Há evidências também de que os níveis de nicotina encontrados em usuários do chamado vape equivalem ao consumo de 20 cigarros convencionais por dia, de acordo com uma análise do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Outra preocupação, existem substâncias desconhecidas dos cigarros eletrônicos que podem ser tóscas para os usuários. É necessário citar também o dano ao meio ambiente, que inclui aumento de material contendo substâncias potencialmente cancerígenas no ar, incêndios, explosões e resíduos ambientais, como os dispositivos descartados. Os jovens são o público mais suscetível a esse tipo de dispositivo. E o nosso Instituto Nacional de Câncer já alertou que o cigarro eletrônico serve como uma porta de entrada para o cigarro convencional. Um estudo realizado em 2021 por esse Instituto apontou que o cigarro eletrônico aumenta em quatro vezes o risco de adicção pelo cigarro. As políticas restritivas adotadas pelo Brasil com relação ao cigarro convencional podem produzir efeitos positivos sobre o uso de cigarros eletrônicos entre os jovens. Um artigo da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, da OMS, da qual o Brasil é signatário, defende que os países devem proteger suas políticas públicas de saúde para o controle do tabaco, dos interesses comerciais e de outros oriundos da indústria do tabaco. É hora de resistir fortemente à pressão da indústria tabagista. Há dados científicos suficientes que sustentam a manutenção da RDC 46-2009, da Anvisa, para os que os dispositivos eletrônicos para fumar não possam ser fabricados ou comercializados no Brasil. Supostos benefícios econômicos não podem se sobrepor às evidências científicas sobre os danos que esse dispositivo traz à saúde da nossa população, especialmente entre os nossos jovens. Obrigado pela atenção.